Mãe, o homem tentou mexer comigo, mãe. Ele puxou uma foto aqui pra dentro aqui comigo e eu saí correndo. O áudio desesperado é desta jovem de 23 anos. Ela tinha acabado de sair de uma entrevista de emprego nesta casa, no centro de Anápolis, para trabalhar como atendente em uma transportadora. Ele entrou pra parte de dentro da casa e eu fiquei na parte de fora. Quando ele voltou, ele perguntou se eu poderia ver se tinha água na caixa. E eu fui, quando voltei, eu parei. Eu voltei e falei pra ele, ó, a porta tá fechada. Ele pegou e saiu na minha frente, eu fiquei atrás dele. E aí eu fiquei atrás dele e tinha uma torneira do meu lado, eu fui e liguei a torneira e disse que não tinha água na caixa. Foi quando ele fechou a porta e disse que tava fazendo um teste comigo, se eu escolheria a vida ou fazer amor com ele. Na briga, ao tentar fugir do suspeito, a vítima teve ferimentos leves no joelho e no braço. Ele tirou uma faca do bolso no momento que eu tava no chão e me mostrou. Mas eu continuei chutando ele, continuei batendo nele. Acho que foi nesse momento em que a faca furou o meu joelho. E aí eu chutei, teve uma parte que eu chutei a faca e a faca caiu do meu lado. E eu virei pra pegar a faca e ele veio, ele deitou totalmente em cima de mim. No dia seguinte, a mãe da jovem pediu ajuda a um sargento conhecido da família. Ela foi orientada a procurar uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Enquanto isso, o sargento foi em busca do suspeito. Com informações de que mais mulheres poderiam estar caindo no golpe, os policiais militares vieram até o imóvel. Ao chegar aqui, perceberam que o falso empresário fazia mais uma entrevista de emprego. Foi quando ele foi preso em flagrante. Nós deslocamos e fizemos o cerco policial no local, lá no centro, na área central, na avenida Alarcão, número 29, abaixo da delegacia geral, por incrível que pareça. E chegando lá, tinha uma das vítimas que tinha marcado o horário de 7 horas da manhã. Nós demos voz de prisão, o mesmo resistiu à prisão. Nós conseguimos algemar o mesmo, colocamos na viatura, fizemos uma varredura no interior da residência, localizamos a faca que foi usada contra essa mulher na segunda-feira. Esta mulher, que também não quer ser identificada, era a nova vítima e nem sabia o que estava acontecendo. Eu estava conversando com ele na área, sobre questão de confirmar salário e o serviço, para mim estar começando lá na terça-feira, mas eu tinha que estar indo lá na sexta, para conhecer o seu local, mas para começar na terça. A polícia chegou, estava eu e ele conversando, e já foi abordando ele, já pôs ele de costas na parede. Eu fiquei sem entender e desesperada. Ademar Afonso Pedrosa, de 50 anos, que se apresentava como Carlos, foi preso em flagrante por tentativa de estupro, uso de documento falso e estelionato. Ele já tinha passagens por furto. Segundo a polícia militar, o imóvel usado para cometer os crimes não era dele. Este cidadão foi na imobiliária e disse que queria alugar a casa. Tinha uma placa de aluga-se, ele foi lá, pediu as chaves. Só que ao invés dele alugar o imóvel, ele tirou cópia dessas chaves, devolveu as chaves originais à imobiliária, invadiu a casa e tirou lá a placa de aluga-se. Depois da prisão do suspeito, outras mulheres se apresentaram na delegacia. Além dos traumas de toda a situação, essas mulheres ficaram com medo de passar por uma nova entrevista de emprego. A mãe da jovem, que conseguiu fugir do suspeito, precisou pedir apoio psicológico para seguir adiante. O psicológico fica daquele jeito, você não confia mais, eu não confio mais em deixar ela sair para fazer entrevista de emprego. Ela também está muito abalada e o psicológico com certeza vai ficar aí por muito tempo um trauma.